Deixa que a malta entrar então. Vamos lá ver se a malta consegue entrar agora. Ué, ok. Diga, malta, que estamos aqui. Leitura online. Pronto. Iona, estás aí. Muito bem. Leitura online. Parece que agora sim. Bem, boa noite a todas e a todos. O que vai acontecer agora aqui é que eu vou ler para vocês vou continuar a ler para vocês este livro aqui. Ok? Ai, Vita. Ah, eu terminei de ler este livro hoje. Malta, terminei hoje de ler este livro. Este livro tem... Eram 17 horas. Aqui, 17 e 13. Hoje, às 17 e 13, eu terminei de ler este livro. Está aqui, olha. Última página, 327. Comecei a ler este livro agora, em setembro. Comprei o livro em agosto. Em setembro, comecei a ler este livro. 327 páginas. Ok? Ai, quantos livros é que tu leste este ano? Ai, eu não li nenhum livro. Não estás disponível para ler. Não queres fazer o esforço. E depois, não é? Pronto. Então é assim. Eu estou a ler este livro. Quer dizer, na verdade, este livro eu comprei no Brasil, em 2016. Já li ele várias vezes e estou a ler novamente. Só que desta vez, ao invés de ler como leio sempre, sozinho, isso e aquilo, eu estou a fazer uma leitura em voz alta e online. Eu não sei quem está a acompanhar esta leitura já há uns dias. E agora eu vou passar para o capítulo 2. Aliás, já estou no capítulo 2. O capítulo 2 é um novo mundo revela... Um novo mundo se revela para mim. E o ponto que vou ler hoje, começo aqui nesta, que é o meu outro eu se sai bem. Ok? Boa noite. Bom, já também não vou poder olhar para vocês aqui deste lado. Vou virar um bocadinho assim. Vou por aqui. Isso, ok. E vou ler aqui assim. Então, posso começar? Vocês é que vão... Vocês é que vão... Deixa eu tocar aqui uma coisa para ver se está tão luxo. Aqui está melhor, né? Aqui está melhor. Você acha que aqui está melhor? Você vai passar aqui? Está lá. Vai lá aí. Pronto, ok. Posso começar, malta? Quando eu ler aqui o primeiro sim, passo. Sim. O Jorge Condos já me mandou ler. Está bem, Jorge. Obrigado. Então, vamos lá. Meu outro eu se sai bem. Eu prefiro ler até sem óculos. Três meses após o dia que o senhor Pelton me visitou na Philadelphia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Estes livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque dos royalties, referente à venda dos meus livros, alcançou a quantia de 850 dólares. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse, sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descobre e confia nele. No dia após o senhor Pelton ter ido-me visitar na Philadelphia, o meu outro eu me apresentou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores desta área da indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados como a maioria estava a fazer na época. Ocorreu-me também que os jovens capazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. Eu quero aqui dizer o seguinte, e eu aproveito e explico sempre alguma coisa. O que é que eu faço num momento em que você me ouve? Mais do que você me estar a ouvir, eu estou a ler também o livro. E eu estou a recordar coisas, que é o seguinte. A escola, eu escrevi isso num livro de Facebook em 69. A escola ensina tudo igual a toda a gente. A diferença nós é que fazemos na prática. Ou seja, nós temos que, enquanto estamos na escola, temos que ir desenvolvendo outras capacidades que a universidade não nos dá. É por isso que eu digo muitas vezes que um estudante universitário que não tem livro no sovaco é perigoso. Ok? Era só isso que eu tinha que dizer. Vou continuar a ler. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei o meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriamente propriedade e dirigida por Earl Powell. Eu visitei o Sr. Powell e expliquei o meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A meia renda deste treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos próximos três meses, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme a minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Naquele momento em diante, daquele momento em diante, até a este exato minuto, tudo o que eu precisava veio até a mim. E isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão económica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio pouco tarde. Mas posso com toda a certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O meu outro eu, que ele se refere aqui, eu gostava de vos dar essa nota, é a voz interior que fala com todos nós. Seguramente, diz-me aí, já alguma vez você ouviu assim uma voz interior e você reagiu em função e a coisa aconteceu? Responde aqui, quero saber se já ou se não. Ok? Bom, eu hoje recebi uma mensagem muito bonita da Júlia Caldeiras. A Júlia me disse que já recebeu os livros dela, assinado. Nas caudas da rainha, Larissa disse sempre, Larissa de Maranhas, em Moçambicana, Larissa, um beijo para ti e para tua mãe. Eu recebi a tua mensagem no privado. Ok, então é o seguinte, o que muitas vezes acontece é que nós não respeitamos a nossa voz interior e depois somos traídos, porque assim acontece. Eu vou continuar a ler aqui. O outro eu não possui precedentes. Não reconheço nenhum tipo de limite e sempre, sempre acho um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o facto de estar aqui escrevendo essas linhas. Há uma coisa muito importante que falha muito na juventude. Eu olho, quando as pessoas, às vezes eu olho para as pessoas, eu odeio, mas é mesmo assim, eu odeio quando alguém me diz, Vitor, por favor, eu também quero ser um escritor de sucesso. Ai, eu também quero ser um representador de sucesso. Ai, eu também quero ser alguém de sucesso. Nourinho Bají, beijo grande para ti, minha amiga de Senegal. Eu digo assim, o problema das pessoas é quererem sucesso, ao invés de comprometerem-se com a disciplina, ao invés de preocuparem-se em serem profissionais, ao invés de se preocuparem em serem organizados, responsáveis, comprometidos. Porque, em qualquer parte do mundo, as regras são iguais. O ambiente é que diferencia, mas as regras são iguais. Se tu não fores responsável em Angola, não se espera de ti responsável em Portugal. Se tu não fores disciplinado em Angola, não se espera disciplina de ti em França. Há coisas que são muito básicas. Ai, heróis, um beijo grande do coração. Há coisas que são muito básicas. E eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que não conseguem respeitar o básico. Ok, mas vou continuar a leitura aqui. Depois vou explicar a outra parte. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão económica ou outros dissabores da vida, descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu. E que essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas, há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você achará. Há uma coisa também que é incrível na parte das pessoas que é a seguinte. As pessoas não têm paciência, meu. Sucesso verdadeiro é uma coisa que tem que ter paciência. Olha, quem tem sucesso verdadeiro, quem construiu sucesso dentro daquilo que se chama mérito, ele não tem inveja da outra pessoa. Não tem inveja. Eu não tenho inveja do seu Quatro Pedro e o seu Quatro Pedro não tem inveja de mim. Tenho certeza absoluta. Eu não tenho inveja do Gilmário Vemba. Gilmário Vemba não tem inveja de mim. De certeza absoluta. Por quê? São pessoas que eu quando olho para eles, ou quando elas olham para mim, eles sabem que nós, eles sabem qual é o meu segredo, porque eu sei qual é o segredo deles. Vocês não brinquem. Se eu fizer uma live com o seu Quatro Pedro, vocês vão ver que as dicas que ele der e eu der vão ser iguais. Não falha. Porque as regras de sucesso e de mérito são iguais em toda parte do mundo. Só tem inveja. Uma pessoa de sucesso, só tem inveja da outra pessoa de sucesso, quando o sucesso dela não foi por mérito. Isso é pura verdade. Porque pessoas que se confiam, pessoas que acreditam em si, que ouvem a voz do coração e que trabalham dentro do conjunto de responsabilidade, de disciplina, de paixão, de amor, de coragem, de força, de dignidade, de todos aqueles valores, de todos aqueles ingredientes que te dão sucesso de mérito. Por quê? Porque pessoas com sucesso de mérito, ou que têm um sucesso com mérito, são pessoas que não perdem muito tempo olhando para as outras, para se comparar. Elas não fazem isso. Eu não preciso perder o meu tempo a olhar o que é que o seu Quatro Pedro está a fazer. Porque se eu fico a olhar para o seu Quatro Pedro, se eu fico a olhar para o David Carreira, se eu fico a olhar para o Camingano Manuel, o que é que ele está a fazer, o sucesso dele, eu vou perder o meu foco. E se eu perder o meu foco, eu saio da minha linha de propósito. Ok? Então eu quero agora vos contar aqui um capítulo brutal, o outro ponto do capítulo 2, que é fracasso, uma bênção disfarçada. Eu estou a beber água na garrafa, não vou esticar aqui a minha boca para vocês verem. Tudo bem que eu tenho uma boca bonita, uns lábios maravilhosos, mas não vou esticar aqui para vocês verem. É assim, fracasso, uma bênção disfarçada. Pessoas de sucesso, elas têm sempre... Olha, pessoas de mérito não competem, cooperam. Eu gostei, eu acrescentei o cooperam, o que disse aí a Erosa Bento, minha amiga do coração. Conhecemos online e somos humanos. Olha, é o seguinte, quem quiser fazer um curso de recursos humanos... A Erosa, põe ali, curso de recursos humanos. Capacidade. Quem quer ser treinada por recursos humanos, fala com a Erosa Bento. Quem quiser migrar, quem quiser tratar a sua documentação de migrantes, está aí a capacitar. Ok? Bom, quem quiser fazer publicidade do seu trabalho, pode fazer publicidade aqui, não há problema nenhum. Eu não me preocupo com isso. Ok? Vamos lá. Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação, o meu outro eu, ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa o quão difícil o problema parece ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabruxada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra, não há exceção. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e uma situação de necessidade e medo e então fez renascer uma fé dentro de mim, através da qual tive o privilégio de ajudar a dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo à ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida com uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Dentro, durante um quarto de século, eu... vou repetir... Durante um quarto de século em que eu me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edson, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, uma lei pela qual ela faz com que homens e mulheres mulheres é o que estou a acrescentar, se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera natal de 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola da West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Fim deste ponto. Olha, vou explicar uma coisa interessante. Se vocês pegarem na Bíblia e se vocês estiverem a ler a Bíblia se vocês estudarem a história de Paulo verão que a vida dele não foi fácil até ele se descobrir e se entregar a Deus. Não foi fácil. Se vocês pegarem a história de José vão perceber que a história dele não foi fácil foi excluído foi abandonado foi maltratado viveu experiências de injustiças profundas foi traído foi tentado mas ele resistiu a tudo isso e depois foi abençoado. Eu já disse aqui ontem que a natureza não está preparada para ajudar pessoas preguiçosas sem objetivos e mal agradecidas. Ora, se tu souberes agradecer aquela derrota temporária tu não vais caminhar. Então, é a razão de ser deste capítulo aqui de certo modo. Tu tens que te preparar mental, psicológico mental, fisicamente espiritualmente para enfrentar-lhes os desafios. Olha, eu hoje recebi um texto interessante por exemplo o Adalberto da Costa Júnior que é o assunto do momento em Angola vocês podem ter certeza que o que está a acontecer a ele não é nada por acaso e eu não vou alongar mais. Se vocês entenderam os exemplos que dei há pouco tempo saberão do resto. Vou continuar. O próximo ponto chama-se a fé tem um novo significado para mim. E eu não sei se tu tens fé ou se não tens. Ok? Eu tenho antes de continuar aqui neste ponto dizer o seguinte eu esta semana entreguei vários livros vendi vários livros meus eu tenho 5 livros na plataforma Bullbooks 5 meu livro de pensamentos Face 69 Palavras na Lavra o livro para os que não gostam de ler Tio Equinho o Menino Vencedor e o Tesouro da Menina da Cunente quem quiser ter estes livros e receber em casa é só mandar mensagem no privado vou lhe mandar o código para ter o desconto. Agora perdão quem está em Portugal e que deseja ter os meus livros assinados eu tenho 3 livros aqui comigo Pensamentos Face e Tio Equinho você paga 2 e eu lhe ofereço 1 Tio Equinho para o teu filho para o seu filho por causa para tratar por você então assim 2 livros você paga 25 euros e eu lhe ofereço 1 livro ok? o Tio Equinho vai assinado e você recebe o livro aí em casa eu até tenho aqui a foto da da Júlia está aqui está aí a Júlia obrigado a Júlia escreveu o seguinte obrigado Vitor obrigado pela atenção já recebi os livros em casa e não sei o que está aí ela já mostrou isso aí está bom só para vocês está bom então vou ler aqui o que eu tenho que ler para vocês a fé tem um novo significado para mim repito que não sei exatamente o que este outro eu o que é este outro eu mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades o que falta a muita gente é fé a fé é um combustível incrível malta eu estou a ler para vocês este livro aqui Napoleon Hill o mais esperto que o diabo então vou continuar a depressão económica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar que é ser forçado a não trabalhar há algo pior do que ser forçado eu gostaria dessa parte vou repetir a depressão económica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas para milhões de pessoas mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar que é ser forçado a não trabalhar brutal de certa forma essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela o mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e o esforço a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas uns estão a ouvir outros estão a escutar uns estão a ouvir outros estão a escutar qual é a diferença entre escutar e ouvir? coloquem aqui nos comentários o tempo que passei em reclusão na Oeste Virgínia foi sem sombra de dúvidas a mais severa das punições da minha vida mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimento de que eu precisava e que de certa forma mais do que compensaram o sofrimento estes dois resultados o sofrimento e o conhecimento ganho dele ganho dele foram inevitáveis a lei da compensação a qual Rolf Waldo Emerson tão claramente definiu fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário é preciso que tu percebeses o seguinte às vezes tu estás a viver uma dificuldade não olhe não vamos olhar para a dificuldade olhar para as soluções que aquele problema nos pode dar ok vou continuar e essa parte é incrível esta parte é incrível estão aqui 35 pessoas eu vou fazer um pedido cada uma pessoa pega neste aviãozinho que está aqui do lado direito do seu telefone da tela do telefone e manda para mais uma pessoa para entrar nesta live ok bora lá o que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos através de derrotas temporárias com certeza não tenho meios de saber mas sei contudo que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado porque agora tenho acesso ao meu outro eu desde que este outro eu tomou conta de mim venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que por certo não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer as suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores eu não sei qual é a tua dificuldade qual é o teu problema quem tu és onde é que tu estás eu não sei qual é o impacto que esta leitura está a ter para ti ai Vitor eu não gosto de ler o que é que eu faço para ganhar gosto da leitura lendo então eu estou a ler para ti e agora tu descobres como é que o Vitor argumenta é o que é eu não sou perfeito estou muito longe disso mas tenho aprendido muito com a leitura eu não sei qual é a tua capacidade qual é o teu grau de inteligência o teu coeficiente mas eu tenho certeza Georgia boa noite que se tu começares a ler tu vais ganhar um conhecimento brutal eu não sei se vocês sabiam mas é assim eu li aqui neste livro eu vou buscar para ler para vocês ele diz aqui que 80% das pessoas não ok não sei deixa-me dizer que eu vou confiar nelas ah ok 80% das pessoas que gostam de ler sempre que terminam o livro passam a confiar muito mais nelas ok é isso agora eu quero desculpa tem uma garrafa aqui de água bonita mas pronto vou beber aqui na garrafa não se percobri a água é tão boa não sei que tem que achar mas também cerveja bom penso que eu vou dar por isso o valor de dar o valor de dar antes de tentar conseguir o valor de dar antes de tentar conseguir tenho plena certeza de que nenhum esforço que nós possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços mas a mesma virá de uma outra forma gratidão e abenço marmão desconfio desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios deste outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza pela inveja e pelo medo mas se eu estiver errado nesta conclusão ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria através de um ponto de vista que não estava correto eu preferiria assim estar errado e feliz a estar certo e infeliz mas esse ponto de vista não está errado enquanto eu estiver de bem como eu outro eu serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise além disso serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito o que mais poderia alguém querer o único objetivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros compartilhando com eles tanto quanto eles desejam preparados tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri o meu outro eu essa riqueza felizmente não pode ser medida em termos materiais ou financeiros porque ela representa muito mais mais do que isso uma coisa é o preço outra coisa é o valor há pessoas que acham que o poder é dinheiro o dinheiro tem muito poder mas é um poder muito maior do que o dinheiro vocês nunca viram pessoa que não tem dinheiro que tem muito poder poder de influenciar o verdadeiro poder como diz o valete é luz há uma música do valete que é o poder vão ao youtube ouçam põem assim valete poder e ouçam esta música ora vou vou continuar a ler aqui riquezas materiais e financeiras quando reduzidas aos seus valores líquidos são mensuráveis em termos de sal saldos bancários saldos bancários não são mais fortes do que bancos esta outra forma de riqueza da qual falo é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração gostei dessa quando rezo meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido não estou a sugerir que os objetos materiais devem ser adquiridos sem planos o que eu estou a dizer é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que por sua vez conhece mais sobre os planos do que está a fazer a oração do que quem está a fazer a oração colocando o caso de outra forma não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração minha experiência com a oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano um plano que é adequado adaptado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração através de um meio natural e material o plano deve ser transmutado através de uma ação de autoesforço eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente a uma mente dominada mesmo que em menor grau pelo medo o medo ele é brutal o medo o medo qual é a diferença do medo e o medo e coragem sim o medo só passa a ter medo de nós quando nós com coragem o enfrentamos o problema é que o medo toma conta de nós entra para nós sem que nós façamos esforço nenhum o medo entra sozinho e toma conta de nós agora para vencermos o medo que entrou sem que nós pedíssemos nós temos de ter uma coragem brutal e claro o que ele diz aqui eventualmente tu não estás a conseguir as coisas porque tens algum medo estás dominado pelo medo e portanto o medo rouba-te a confiança o medo rouba-te a coragem mas tu te vês a coragem e enfrentas o medo com certeza o medo vai te vencer mas tu tens que lutar com ele sempre porque na primeira esquina como dizem os brasileiros tu bobeares o medo eu vou agora ler o último capítulo ok o último ponto deste capítulo dois eu não sei se é o último ponto ainda tenho ah não vou ler tudo vou ler tudo já tenho três folhas vou ler tudo vamos lá um novo meio de orar desde que me tornei íntimo do meu outro eu a minha forma de orar modificou-se eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades agora rezo antes da dificuldade quando possível eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo mas para ser merecedor de tudo que já possuo acho que este meio de orar é melhor do que o antigo a inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos de por todas as bênçãos que curaram os meus esforços fiquei maravilhado quando primeiro tentei este plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo o que eu já possuía pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava vou marcar essa parte aqui por exemplo descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que eu nunca havia sido seriamente danificado pela doença eu costumava com uma mente razoavelmente bem equilibrada não eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas eu era abençoado com toda a liberdade que desejava tanto do corpo quanto de mente nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte descobri que a felicidade o maior de todos os objetivos do ser humano era minha de qualquer maneira com depressão económica ou sem depressão económica por último descobri que eu tinha um privilégio de me aproximar da inteligência infinita tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar o meu caminho quanto para pedir mais bênçãos pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis tal inventário pode mostrar que existem ativos que não possuem valor grande dica alguns sinais que subestimamos eu não sei se tu tens sinais deixa-me saber alguns sinais que nós subestimamos o mundo inteiro está a passar por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico trazendo junto consigo preocupações dúvidas indecisões e principalmente medo parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos dos seus outros eu todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza a observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares que o sol continua mandando os seus raios de luz e calor provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia que a água continua a correr da sua nascente na montanha que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos que após o movimento do verão vem o inverno de calmaria que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente e isso porque os homens preenchem as suas mentes com medo a observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé olha quem está a gostar aqui a sério diz Vítor estou aqui desde o primeiro minuto estou a amar escreve só aí por favor como dar uma motivação não sou um profeta mas posso sem falsa modéstia predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar o seu estado material ou financeiro mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças não confunda a palavra crença com a palavra desejo as duas não são a mesma coisa todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras materiais ou espirituais mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e por sua vez a crença transmuta-se em realidade e é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo a mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes não há escapatória desse facto isso é literalmente um facto tenha muito cuidado com o que você deseja de coração porque por certo será seu o outro a fé isso é outro ponto é o começo de toda grande realização se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredo da natureza ela encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10 mil vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza até que finalmente ela cedeu para ele porque ele acreditou que conseguiria e mais importante ainda continuou tentando até que conseguiu a resposta Edison descobriu mais dos segredos da natureza eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior no campo da física do que qualquer outro homem que já viveu e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu eu ouvi isso da boca do próprio Edison mas mesmo que eu não tivesse ouvido as suas realizações por si mesmas revelam esse segredo nada dentro da razão é impossível para um homem ou mulher que acredita e confia no seu outro eu na sua voz interior tudo em que um homem ou mulher acreditar ser verdadeiro a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro uma oração é uma expressão do pensamento algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras observei também que o estado de espírito de que quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não minha concessão do outro eu que tenho tentado descrever é que simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar fé com os pensamentos isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração o estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre por meio o estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos cinco sentidos o desenvolvimento desse sexto sentido falhou aqui o desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda e ele é na verdade uma estranha força que vemos que vamos assumir é um anjo da guarda que pode abrir para você sempre que quiser a porta para o templo da sabedoria agora sintam isso ouçam isso o sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre e ele aparece dessa forma talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona o que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem que essa infinita inteligência converte ramos em árvores faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade faz a noite após o dia o inverno após o verão cada um mantendo o seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa bem com o relacionamento entre si essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais tenham este conhecimento porque o experimentei por muitos anos venho deixa-me apontar essa parte aqui por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal uma vez por ano com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar e também para calcular quanto progresso se é que tive algum fiz durante o ano eu vou por aqui eu gravo sempre assim a cena vou por aqui mais uma leitura hoje é dia 8 de 10 2021 são 21 horas 59 ok malta obrigado hoje ficamos por aqui amanhã eu venho não sei a que horas ou depois da manhã eu venho para o capítulo 3 uma estranha entrevista com o diabo ok começa aqui esse capítulo é interessantíssimo e essa é uma parte que não podes perder isso mesmo que não estiveres online é só procurares eu vou deixar sempre com a capa deste livro a live gravada e aí podes depois ver e rever às vezes tu quiseres está bom quem quiser ter os meus livros e que se encontra aqui em Portugal é só pedir no privado esta live eu vou colocá-la também no youtube eu vou depois tirar o áudio vou colocar em podcast tá bom vamos preparar o áudio vou colocar em podcast e é isso aí obrigado mesmo de fundo do coração amanhã eu vou estar no evento à tarde em Lisboa quem quiser lá ir eu vou estar lá para me ver para cumprimentar tirar uma foto comprar os meus livros vou ter os meus livros disponíveis mas eu vou publicar amanhã só esse evento vou publicar só amanhã vou pôr os meus stories daqui a pouco mas amanhã vou publicar tá bom malta vou falar sobre empreendedorismo feminino é um evento de mulheres e vou estar lá devem falar sobre isso obrigado Airosa bom saber que estiveste aí até agora tá um abraço bem forte do fundo do coração lindo você é gato obrigado já pensaste em ser ministro deputado governador ou presidente da Angola não o MPLA é como um peixe na arca tem ok é assim respondendo isso às vezes as pessoas acham que o facto de serem carismáticas terem popularidade isso e aquilo tem logo que ter um cargo público não precisa eu não preciso eu estou muito bem comigo próprio eu estou no meu propósito eu sinto que nasci para ser jornalista eu adoro o trabalho que faço eu não me imagino ser ministro ser isso e aquilo não preciso Deus é que sabe ok eu estou bem conforme estou e estou muito bem e estou feliz isso é o mais importante e estou agradeço o que tenho o que sou o que faço e o carinho que tenho de vossa parte e portanto apesar de ter essas eu tenho tudo que os políticos desejam mas eu não sou mas eu não os políticos não têm aquilo que eu quero os políticos não são na sua maioria coerentes verdadeiros os nossos políticos não amam o povo e portanto eu não posso me juntar a pessoas dessa estilo um abraço livre forte fiquem bem só para dizer não são todos não é? muito bom não é? sim